O trailer final de Deadpool Wolverine foi lançado e age a coração, meu povo! O meu medo, na verdade, agora é revelar tudo do filme agora, já que tá na reta final. Mas eu tô achando que não. A Marvel deve ter aprendido a direção dela, pelo amor de Deus, né? Depois de tantos fracassos por causa que lançava o trailer final e revelava tudo o que tinha no filme já pra gente ter andado, né? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! De novo essa floresta com neve. Gente, eu tô pensando muito que isso pode ser a fronteira onde termina o filme do Logan ou pode ser nada de até a floresta do Era de Ultron, né? Sendo uma das duas, pra mim já tá perfeito, honestamente. Para, 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 para! Que já tem muita coisa pra prontar aqui já. Para, 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 para! Já tem muita coisa pra prontar aqui já. Gente, será que essa aí não é a Asgard do universo da Sylvie? Porque eu lembro que na série a gente viu que ela foi levada pelos agentes da TVA e eles podaram a realidade dela. Também a gente já sabe, pra quem viu a série, obviamente, podar, na verdade, era transportar algo ou alguém pro vazio. Então, eu acho que seria interessante se isso fosse confirmado. O cenário começou os vazamentos, estamos aí de volta, né? Com direito ao aeroporto de aviões ali da SHIELD lá no fundão. Tem, pelo visto, um barco aos destroços. Que eu diria até que, no caso, é um barco pirata, mas tem vela branca, então eu acho bem difícil. E tem um negócio de pedra aí nessa esquerda aí que eu não sei dizer o que é não, tá? Alguém, pelo menos, coloca nos comentários aí se você souber. E é claro que tá pra finalizar aí o logo do estúdio da 20th Century Fox, né? Pra dar aquela alfinetada simples, né? Falando que o negócio realmente foi por vazio porque todo mundo foi esquecido. E vale mencionar que esse lugar aí que tá tendo essa conversa aí, tá acontecendo, pelo que parece, no túnel que a gente vai ter aquela filmagem dos dois lá quebrando a quarta parede, hein? Pra mandar a gente calar a boca e desligar o celular no cinema. E, honestamente, eu vi esse negócio dublado, é maravilhosa, gente, a dublagem. É maravilhosa ver a dublagem do Wolverine xingando, cara. É muito boa. E eu ainda tô com um pouquinho de medo dessa sombreira desse traje não voltar mais. Porque eu, pelo menos, assim, meu requisito mínimo é, pelo menos, ter uma cena onde tá a sombreira e a máscara antes, pelo menos, dos 10 minutos da máscara acabar no filme, né? Porque, pra quem não sabe, foi confirmado pra gente já que a máscara do Wolverine só vai aparecer por 10 minutos no filme inteiro. Mas, pra falar a verdade, eu acho que 10 minutos até que é bastante, tá? Porque eu achava que não ia, no máximo, sei lá, um minuto, talvez, e depois ele já tirava. Então, pra mim, já tá ótimo já isso aí. No meu mundo... Vamos organizar essas cenas aí por filme, pode ser? De X-Men Origins Wolverine, a gente tem a cena dele acordando pós-adamante, todo peladão. A gente também tem a luta do helicóptero, que é espetacular aquela cena lá. E também a gente tem a luta contra o Arma 11, né? Que eu não vou falar aqui que o Leo Deadpool, porque nem o próprio Deadpool gosta de confirmar isso aí. Wolverine Imortal, né? Que é mesmo só aquela cena inicial do filme lá, onde ele tá protegendo o Yashida, né? Daquela bomba lá de Nagasaki, né? E, honestamente, eu acho que é uma cena espetacular ainda, de qualquer forma. Mesmo que o filme não seja lá aquelas coisas ainda. E, de logo, a gente tem algumas ceninhas aí, né? A gente tem, no caso, a cena dele vendo a plaqueta marcado Logan. Ele arrumando a garra, né? Depois de ela ter travado o comecinho do filme, que eu acho bem legal. Aí, mais perto do final do filme, tem de novo a cena dele na fronteira do Canadá, matando todo mundo pra salvar as crianças. E, é claro, a perseguição dos carniceiros, que eu acho espetacular essa sequência também aí no filme. E, é claro, pra finalizar a morte dele com a X-23 aparecendo. E, é interessante, que essa faceta nova do Will Jackman aí, que ele tá trazendo pro Wolverine, parece que é uma coisa que a gente nunca viu antes, pra falar a verdade. O que ele tá até dizendo, que nesse universo que ele vem, o Wolverine não é nada. Por que será, cara? Será que a gente vai ter aquele tal do flashback de terceiro ato, que fala pra gente nos trailers do Deadpool? O que eu acho que seria muito interessante, sabe? A gente conhecer mais o background. Nesse trailer aqui, na verdade, a gente já tem uma base já do que ele tá falando, tá bom? Como é que é, esse filme vai aparecer, tá? Cara, esse esqueleto gigante do Homem-Formiga, servindo como base pros vilões, ainda tá me pegando, velho. E olha que o Alarv tá vindo nervoso pra demorar todo mundo, cara. Será que isso aí é uma cena do final do filme, ou finalzinho de segundo ato? Tô na dúvida agora, hein? E eu já já falo o que deve ser o plano da Cassandra Nova nesse filme, tá bom? Calma aí, vamos lá. Gente, olha essa frase. Mano, não tem como não arrepiar. O Scott implorava pra que eu usasse o traje, a tempestade e o fera também. Eu não sei se vocês tão vendo, tá bom? Outro trailer dublado, outro trailer legendado, porque pra mim até agora ainda não saiu o trailer dublado, tá bom? Então eu não sei como é que traduziram. Mas assim, né, gente? Eu acho que depois do X-Men 97, eles devem estar com mais orgulho ainda pra falar esses nomes agora na Marvel Studios. Com certeza. É claro, né, gente, que o Ray Park não ia voltar como o grosso, né? Até porque isso tava muito na cara, na minha opinião, já. Porque nem o Deadpool que é esse nível de polêmica pra essa promessa da Marvel, cara. Nem o Deadpool que é. Você tem a ideia do quão apertada essa situação tá, né? E pra falar a verdade, eu nem senti falta, tá bom? Pra mim, tendo o Ray Park e não tendo o Ray Park, tanto faz, cara. Eles trouxeram tanta gente de volta já aí, que pra mim já tá pago já essa promessa. E vocês repararam no carro que eles tão vindo, né? Isso aí, gente, é o Fantastic Carro, gente. O carro do quarteto fantástico, meu povo. Se você pegar os quadrinhos, é um carro bem ridículo. Mas, cara, é tanto que o pessoal chamava, no caso, sair de uma banheira, né? Mas, assim, a gente já viu, na verdade, uma versão do Fantastic Carro antigamente, né? No longa de 2007. Que era uma versão bem mais futurista, né? Do filme do surfista prateado. Mas essa versão aí é literalmente tirada dos quadrinhos, cara. Como a famosa banheira do quarteto fantástico, cara. Que maravilhoso. Só fico triste mesmo que ele não voa, né? Tipo, acho que faltou mesmo só isso aí pra ficar completo do fanservice. Mas, tipo, sendo uma realidade, né? Onde é tudo escasso, faz muito sentido até, na verdade, eles converteram o negócio pra um negócio que andam realmente na Terra só, né? Mano, eu tô tão impressionado de como o Ryan Reynolds consegue dar uma sensação de urgência e desespero, mesmo de máscara, pro Wolverine nessa cena. Porque isso é fácil, gente. Ainda mais com a máscara que é praticamente coberta por CGI. Tipo, os olhos, sabe? Mano, parabéns de verdade, mano. Parabéns de verdade pro Ryan Reynolds. Por causa que essa atuação realmente, pra mim, me surpreendeu pra caramba. Aí a gente tem essa cena aí do Dente de Sabre, que já tinha sido falado pra gente já há séculos. Onde a gente viu o destino dele já. E pra quem não quer spoiler, eu só digo uma coisa só. A garra do Wolverine é Tramontina, beleza? E rapidinho, eu vi tanta gente reclamando do Dente de Sabre aqui, não ter os dentes afiados. E honestamente, eu tô junto com eles. Porque, porra, fizeram um feito incrível de trazer de volta o Tyler Mane do filme dos anos 2000, na aparência mais perfeita possível. Mas esqueceram a dentadura dele? Ah não, gente. Se fosse o caso, mano, faz o digital, pô. É só um desabafo que eu deixo aqui. Mas antes de continuar a nossa análise, tá gostando do vídeo? Então já deixa um like e se inscreve no canal pra me motivar a trazer mais análises aqui. E deixa um comentário se você achou algo que passou batido pra mim até agora. Voltando pro vídeo... Gente, isso aqui é o poder do Loki no final da segunda temporada. De ele se transportar entre realidade e tempo, né? E, pelo visto, ela criou uma máquina que faz isso. Que, na verdade, me assusta. Aí, no caso, vem agora a minha teoria. Talvez ela queira dominar a TVA pra ter controle do multiverso. Deve ser alguma coisa do tipo, tá bom? Eu sei que é. Normalmente, Super Veloz sempre volta o negócio de dominar tudo, cara. É sempre uma coisa do tipo. E, teoricamente, a TVA é o maior poder do universo, né? Já que até as joias do infinito não são nada lá dentro, né? E muitos também falaram que ela tá controlando o Alli of, né? Mas eu duvido bastante disso aí, gente. Porque foi preciso dois Lokis pra, pelo menos, eles conseguirem, por um breve momento, controlar o bicho e chegar na fortaleza daquele que permanece. Eu acho realmente que a caça nova consegue fazer isso aí. Mutação não é tão poderoso quanto magia, na minha opinião, sabe? Eu acho que não chega a esse nível. Eu acho que a magia é um poder ilimitado. Já mutação tem uma limitação ainda assim, por se dizer, né? Mas eu acho que não, cara. Olha, eu posso não ter visto aquele lixo que o pessoal chama de Star Wars Acolyle até o final. Mas se tem uma coisa que eu fiz questão de ver foi as entrevistas com essa menina. Porque era certeza de que eles iam perguntar pra ela se ela tava no filme. E todas as frases e linguagem corporal dela já confirmavam pra mim já. Então, assim, eu só tomei uma surpresa dela aparecer no trailer. Eu só espero que ela não tenha só um minuto de telão no filme porque aí me quebra, né? Porque eu gosto demais dessa personagem no filme, né? Eles provavelmente nessa cena aí eles devem estar fugindo da base porque o Alarf tá vindo atacar eles com vontade, né, gente? Essas pistolas oradas aí eu já tenho uma teoria de onde elas vêm, tá? Então se você não quiser saber pula pra um ensino que tá aparecendo no vídeo aí rapidinho, por favor, tá? De acordo com os vazamentos antigos tinha uma variante Deadpool que eu pelo menos chamaria Deadpool Samurai por causa que ele tinha um coque, né? E também ele tinha uma pele que não era deformada o que também gera outro detalhe interessante já. Ele tinha duas bloques iguaizinhas a sair nos coldres que ele usava nas pernas, né? Nas imagens. Talvez o que eu acho que vai ser o quê? Talvez essa seja aquela piada do Deadpool, sabe? Perfeito, que você acha fodão mas morre de uma forma mais idiota ainda ou até inesperada. Então, eu acho que deve ser isso aí. E é claro que o nosso Wade aproveita e pega as armas pra ele, né? Porque não é besta nem nada, né? Provavelmente ele deve até no caso fazer algum comentário, entendeu? Falando, tuta, essas armas são muito bonitas eu gostaria de ter umas dessas aí também. Aí quando essa oportunidade surge ele vai lá e leva embora pra ele. No teaser passado a gente teve uma revelação de que a Lady Deadpool tava no filme mesmo, né? Só que era só mesmo até o pescoço que aparecia. Agora é diferente. Agora a gente tem ela de corpo inteiro. E tá perfeito pra mim já, tá bom? Pra mim já tá ótimo já. Aí você me pergunta, Gabriel quem que você acha que pode estar debaixo dessa máscara aí? Eu tenho duas hipóteses mais prováveis e uma menos provável. Das prováveis que vão ter a Blake Lively que é no caso esposa do Ryan Reynolds e por as a de várias se levantar ela foi a Carol Fair vez que o filme do Montana Verde. Então faz sentido até. Ou outra que também eu acho que é muito a cara do próprio Ryan Reynolds é ser ele de peruca com corpo de mulher. Eu acho que ficaria muito engraçado na minha opinião. E faria muito sentido no caso ser uma piada pra poder se voar até com a gente mesmo que é fã. Aí vem também a menos provável que agora o povo vai estar querendo me matar, né? Que é a Taylor Swift. Por que que eu não acho que é ela? Porque ela combina muito mais de Dazzler do que de Lady Deadpool, gente. E eu sei que ela fez um cosplay no passado mas ela é cantora. Sabe? Faz muito mais sentido pra ela aparecer com o visual da Dazzler pra fazer um fanservice maior ainda pro filme e também pra poder promover alguma música nova dela porque com toda certeza esse filme vai ter alguma música original dela nesse filme aqui. Com toda certeza. Você pode apostar o quanto você quiser. Eu sei que vai ter porque não faria sentido não ter... Não faria sentido. E uma curiosidade que vale muito pra ela me levantar também sabe qual que é? É que o Dog Pool aí muitas pessoas não sabem. Mas esse cachorro que foi lá no caso pras gravações do filme aí é nada de uma feminha chamada Penny. E tanto que na verdade ela no caso até participou das turnês mundiais que o filme teve pra promover o filme, né? E ela foi... No caso o elenco foi lá pro Japão depois foi pra China foi pra... Eu acho que foi pra Europa e aí veio depois pro Brasil pra finalizar. Então ela tava em todas as entrevistas e cara era muito bonitinho, mano. Ela sentadinha no colo do Ryan Reynolds confortada. É muito bonitinho mesmo. É claro, né? Agora pra finalizar como os Homem-Aranha assistam Homem-Aranha, né? Tipo demais isso, cara. Que demais, mano. Nossa eu não vou mentir pra vocês não eu tô muito feliz que eu comprei o ingresso pra esse filme ver a IMAX. Nossa porque esse filme vai ser espetacular eu tenho toda a certeza do mundo, gente. Não tenho palavras pra descrever o quanto eu tô com um hype alto pra esse filme aqui, cara. E eu acho finalmente que a gente que é fã da Marvel a gente vai ter finalmente a nossa recompensa daquele hype que foi jogado fora pelo ralo com o Multiverso da Loucura, tá? Que até hoje eu me sinto enganado com aquele filme lá. Até hoje.